olá moçada estamos aí cadê o celular aqui para eu ver tudo tranquilo tudo na paz quem é que tá por aí para a gravação aqui um instantinho vamos ver quem é que tá por aí só confirmando beleza Anísio, Odemi, Amanda obrigado por vocês pessoal como você está vamos compartilhar obrigado Anísio vamos compartilhar vamos curtir obrigado Anísio Anísio você tá no time vamos chegar aos 4 mil pessoal desculpem esse começo aí eu dei uma bobeada aqui mas já está tudo redondinho eu acho e nós vamos fazer a nossa maratona vamos iniciar hoje a nossa maratona de lives aqui para falar sobre a nossa nós vamos ter quatro opa show nós vamos rumo aos 4 mil viu Anísio estou contando com você a senhora desculpe querida Manuela já comecei errando seu nome né Manu querida Manuela a senhora é muito bem-vinda e a sua falta estava sendo sentida neste canal nas lives de domingo então agora que eu tô fazendo na segunda-feira na terça na quarta e na quinta que vai ser a nossa maratona dos 4 mil nós estamos com exatamente agora nesse minuto é vamos só dar uma olhada aqui nós estamos com 3.725 inscritos olha aí ó faltam apenas 275 inscritos para gente chegar nos nos 4 mil assinantes e aí estamos aí muito bem e aí é está a gente vai fazer um a gente vai fazer uma nova nova oferta daquela que eu acho que você estava louco por louca por uma cédula né do Lobo Guará gente chegando nos 10 mil ela vai chegar eu fiz um eu fiz uma redução tá é a promessa aqui que a gente fez muito bem é então pessoal a a ideia dessas lives é a gente fazer um conteúdo de de até porque tem gente que nem nem tá conseguindo ir no domingo né porque às vezes tem um culto tem uma uma missa alguma coisa assim não tá participando chega tarde era o caso do Crisley vamos ver se hoje ele aparece não sei se ele era assinante do se ele é assinante de alguma lista se ele foi ele vai receber a informação muito bem então qual é a história hoje hoje a gente vai fazer uma live falando eu vou primeiro passar aqui as informações nós vamos fazer um apanhado do mercado primeiro e depois que nós fizermos esse apanhado do mercado nós vamos falar sobre renda passiva aí nós vamos tirar alguns fazer algumas algumas considerações sobre renda passiva vamos fazer alguns exemplos aqui na hora vai ser tudo ao vivo ao vivo geral tem uma coisa lógico que tem um roteirinho aqui mínimo aqui traçado mas a gente vai tentar aliás mas toda parte de cálculo a gente vai fazer aqui na hora e esse material ele é e vai ser um material de de que você vai poder usar né porque a gente eu vou passar fazer o passo a passo aqui o que mais então voltando aqui lembrando aqui lembrando a vocês nós estamos com nove pessoas e estamos com e é quantas curtidas estamos com 10 acho que ele vai chegar porque a gente tá e nós estamos com oito curtidas então pelo menos passou aí mete o dedão no joinha e vamos para frente vamos lá pessoal vamos começar começar eu vou começar fazendo aqui o a velha ressalva que eu tô começando a fazer por conta de alguma a professor quais as expectativas econômicas suas para o fim de ano de ano vamos dar uma olhada aqui né mano é o nosso tema hoje aliás é o nosso tema não vai ser o nosso tema durante toda semana tá então durante até quinta-feira a gente vai fazer live até quinta-feira e durante a semana a gente vai ficar falando falando dessa dessa questão das expectativas como é que tá o mercado e tudo mais bom então vou começar fazendo o seguinte a seguinte ressalva aqui tá é esse aviso aí as informações não tem objetivo de indicar investimentos ou aplicações financeiras nenhum aconselhamento pessoal só minutinho vou até gravar isso aqui porque eu vou colocar isso aqui no fim vamos lá então aviso as informações não tem objetivo de indicar investimentos ou aplicações financeiras nenhum aconselhamento pessoal jurídico tributário ou de alocação de investimentos trata-se de material educativo para discussão de ideias e de comportamento de mercado são consultadas várias fontes para a elaboração dessa discussão sobre indicadores econômicos que apesar disso os dados são incompletos e as conclusões tiradas por quem delas quiser se utilizar são por conta e risco do interessado muito bem feita a nossa ressalva vamos aqui para a temática do mercado vamos aqui valeu sireno obrigado pela presença meu irmão muito obrigado aí por você estar por aí já aproveita deixa a sua curtida já dá uma compartilhada pessoal vamos compartilhando aí para chegarmos aos vamos ver quantos hoje a gente consegue nós abrimos a live aqui com 3725 inscritos vamos ver se a gente consegue fechar pelo menos uns três ou quatro para ser bem na live de ontem de domingo a gente conseguiu três novos inscritos então vamos ver quantos que a gente consegue hoje é temática de mercado qual foi o primeiro qual é o qual foi o assunto hoje o principal assunto do mercado foi a questão da do PIB da China né então PIB da China é ele teve um crescimento o terceiro trimestre teve um crescimento comparado com o terceiro trimestre do ano passado de 4,9% isso é um indicador forte para caramba pelo seguinte porque porque os terceiros trimestres eles são os que estão preparando para o quarto trimestre e é um ascendente o terceiro e o quarto trimestre em geral quando você tem uma economia indo para cima em geral o terceiro e o quarto são os trimestres de mais movimento no começo do começo daquela coisa que está aquela coisa que é aquele marasmo o segundo trimestre ali também também é meio insorso aí o terceiro e quarto ele são puxados para cima e uma coisa que eu estava observando é que a queda do primeiro trimestre foi de quase sete por cento na China esse esse ano foi quase sete por cento e aí houve um incremento de E nos dois trimestres seguintes, quer dizer, o primeiro foi 3, o segundo foi 3 e pouco, e agora nós estamos com 4 e 9. Então, na China, o que os analistas estão informando é que você tem realmente aquele crescimento em V. E aí eu coloquei, até eu fiz uma postagem no Instagram explicando esses modelos aí de crescimento. Eu vou ver se eu, eu acho que não vai dar para eu fazer isso, mas amanhã, na live de amanhã, vocês me lembram que aí eu já faço o, eu já faço, eu já mostro quais são, como é que, qual é a ideia que é utilizada com esses modelos de letras para crescimento econômico, tá? É, sim, só também estabelecendo aqui uma informação sobre a live, elas são mais curtas, elas não vão ser iguais às lives de domingo, elas são, elas serão aqui de, eu vou até botar aqui meu relógio aqui para eu acompanhar, mas elas serão curtas, tá? É, cadê? Nós estamos com, é, até mais ou menos umas 8 e meia, 8 e 40 no máximo a gente está encerrando, tá? É, bom, então vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Então a grande temática de hoje, a que eu vou destacar é essa, até porque a gente vai entrar num outro assunto, que é a questão da, é... Exatamente, é, o crescimento em V, eu vou explicar isso agora, deixa eu achar logo aqui, peraí pessoal, então vou procurar aqui para a gente já, vou procurar aqui, que aí eu já, eu já mostro para vocês, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho, que eu já boto aqui para vocês, as, essas, essa postagem até que eu fiz, deixa eu ver se eu acho rápido, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, só um minutinho, isso não estava no script, então a gente está aqui ao vivo fazendo as lives aqui na, na pressão, cadê? Letras, achei, olha que bacana. Então dá uma olhadinha aqui, vou abrir aqui, tá? Então vamos dar uma olhada, só um minutinho que eu já mostro para vocês aqui, só um minuto. Então eu vou abrir aqui na, vamos ver se eu consigo botar aqui só um minuto, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, vamos dar uma olhada aqui, só um minutinho que eu já vou colocar, só um minuto. Beleza. Deixa eu mostrar para você aqui, mano, em homenagem a sua vinda. Vamos lá, olha aqui, ó, eu estou com, deixa eu ver se, deixa eu só voltar aqui um minutinho aqui, para eu me jogar para o lado de cá. Pronto. Estou aqui? Então, vamos lá, pessoal, vocês já estão aí vendo. Então em homenagem a Manu, a gente vai explicar aqui, ó, o que que é o crescimento, qual é o movimento em V? O crescimento em V é o seguinte, por que V? Porque sempre você vai, sempre não, né, mas em geral, você vai ter um lado com uma queda, tá? Então você estava com a economia aqui em cima, no topo dessa perna da esquerda aqui do V, ela caiu, foi para a junçãozinha dos dois, tá? Então você teve a queda da economia, e você tem um crescimento da economia aqui, ó, tá? Você tem um crescimento da economia rápido, você mal chega, você toca o fundo, você toca o fundo e sobe, tá? Até ver se eu consigo, ok? Então tem esse movimentozinho, uma queda e uma subida aqui. Vamos agora para um outro tipo de crescimento. Deixa eu pegar aqui um outro para você ver aqui, que é o INU, tá? Ele não pegou, deixa eu botar aqui para você o INU, porque eles vão, deixa eu fazer a transição aqui para mim, só um minuto. Deixa eu colocar o INU aqui, é esse aqui que eu estou, não, só um minuto que eu vou botar, é, deixa eu botar nesse aqui mesmo. Deixa eu botar aqui. Então vamos botar o crescimento em U, como é que funciona? Não. Aqui para você. Pronto. Vamos lá, ó. Tá, então esse aqui é o crescimento em U, eu vou reduzir um pouquinho aqui. Ops, tá meio para o lado, né? Deixa eu voltar aqui só para colocar isso direito. Eu estou com um probleminha aqui para colocar esse negócio para mostrar. Bom, está dando pau aqui. Agora foi. Então vamos lá. Esse aí, então, Manu, é o, é a, é o crescimento em U, certo? Então primeiro, ele tem uma queda, uma queda, até está em Itália com esse U, era para ter, para ele estar normal, mas há uma queda, e a retomada, ela passa um tempo embaixo, para depois retomar, tá? A economia. Certo? Vamos dar uma olhada agora, nesse daqui, que é o, tá? Deixa eu pegar agora, que é o crescimento em, deixa eu abrir aqui mesmo, que eu acho que é até melhor. É, vamos lá. Crescimento em W. Vamos ver aqui se ele mostra. Deixa eu ver aqui se eu consigo logo. Tem W, ok. Olha aí, Manu. Então pronto. E isso aqui é o em W. Primeiro ele cai, depois dá uma subidinha, todo mundo se anima, aí ele cai de novo, aí depois que ele sobe, certo? Então aqui você tem as, você tem as formas de, as formas, que são as letras que foram usadas, isso é uma novidade, não é uma novidade, tá? Mas assim, isso é um tema que vem, que se discutiu mais, foi a utilização dessas letras, para indicar que modo de crescimento, a gente vai, que modo de crescimento, que vai acontecer, tá? Então, dito isso, tá ok? Tudo tranquilo por aí? Valeu, Manu, tá, tá respondido você, a sua pergunta? Então a gente viu, ó, nós estamos com 14 pessoas online, o pessoal que estiver aí, que ainda não curtiu, agora sim, nós estamos 14 a 14, tá ótimo, 14 curtidas aqui, tá muito massa. É, vamos curtir, e vamos compartilhar, aí se vocês puderem, que a gente tá na nossa, quem ainda não é inscrito, inscreva-se, então vamos lá. Outra coisa, só lembrando, canal do Telegram, tá? Pessoal, então quem ainda não está no canal do Telegram, aqui vai o nosso canal do Telegram, para que vocês recebam as informações, direitinho aí, tá? Quem é André? Seria o esperado na Europa, por conta das novas ondas do coronavírus. Sim, pode ser por conta das novas ondas do coronavírus, André, mas não só por isso, você não precisa, você não necessariamente precisaria dessa nova onda do coronavírus. se nós supusermos que a situação econômica estava muito ruim, e o coronavírus foi mais um motivo para piorar tudo de vez, o que vai, você nem precisaria de uma nova onda do coronavírus, porque a economia por si, ela não teria força para puxar tudo de volta, entende? Então ela já ia cair, aí o coronavírus jogou mais para baixo, então, essa pequena subida seria a tirada do coronavírus da história, de fato, você tirou o coronavírus da história, ele deu uma pequena subidinha ali, e aí, por estar essa economia ruim mesmo, o troço cairia de novo. Mas isso aí só são discussões, a gente nunca sabe o que pode acontecer, eu estava vendo hoje, o preço do petróleo, ele está baixo, comparado com o que já foi, mas está muito mais alto do que no começo da pandemia. E esse crescimento da China, ele puxa muito, ele puxa bem a economia brasileira, porque a demanda por materiais, pelas commodities que a gente produz, você vai ter, embora você tenha perdas em outros cantos, se lá tivesse caindo também, aí sim, a gente estava frito, mas como lá está crescendo, então, é tanto que, sim, eu não falei hoje do, do, eu não falei do, do Fox, que saiu hoje, né, e o Fox, a gente viu lá, foi, uma expectativa de crescimento menos pior, então, hoje, hoje nós chegamos no menor nível, de, de, de piora do PIB, né, quer dizer, foi de 5%, então, as pessoas estão realmente, como a gente conversou na live de ontem, o, o, o pessoal está realmente, é, vendo, essa possibilidade de, 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 de uma, de uma retomada rápida no Brasil, dois, o câmbio deu uma subidinha, né, o que mostra que, das duas, um, eles estão querendo igualar, a, 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 a estimativa com a realidade, ou, é, estão acreditando que, com essa demanda forte, o câmbio consiga, porque, se houver uma demanda forte por produtos, por nossas commodities, se o preço delas subir, o câmbio vai, 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 vai reduzir, né, tem uma forte tendência de redução do câmbio, porque, havendo uma forte demanda, você tem uma grande exportação, então, você tem uma oferta maior, você tem uma disponibilidade maior, de moeda estrangeira, para, para que seja feita, para que seja feita operações de câmbio, então, essas, essa moeda estrangeira, ela pode, reduzir a pressão, em cima do câmbio atual, se for isso, muito bem, outra coisa aqui, é a questão da, eu estava falando disso, é a questão, é a questão, da inflação, que mais uma vez, subiu, e subiu forte, ela estava abaixo, do piso, que, do piso previsto, que era de 2,5%, né, porque, a meta de inflação, é 4, aí você tem, 1,5 para baixo, e 1,5 para cima, então, o intervalo de inflação, que o Banco Central, que o Banco Central, foca, é de 2,5 até 5,5, e nós vimos hoje, que o, o intervalo de inflação, estava na casa do, aliás, que a, o foco da semana passada, estava jogando, a inflação, abaixo, do 2,5, se não me engano, era 2,47, agora, ela já entrou, para o campo, do intervalo de inflação, aqui dentro, e a taxa Selic, foi mantida, aqui dentro, a taxa Selic, ela, ela não, o Banco Central, não precisa mexer, na taxa Selic, isso é, só se ele, ele acreditar, que o troço, está saindo do controle, aí ele poderia mexer, mas, a inflação, estando entre 2,5, e 5,5%, ele não, o Banco Central, não precisa mexer, na taxa Selic, na taxa Selic, está beleza, é tanto, está beleza em termos, está beleza em termos, embora, seja uma taxa, muito baixa, ela tem, tem toda uma discussão, se ela está adequada, e tudo mais, mas isso aí, a gente também, conversou na live, outra coisa, que eu vou falar para você, deixa eu só ver aqui, professor, podemos dizer, que os economistas mundiais, estão sendo, forte, que as economias, estão sendo, fortemente, impactadas pela pandemia, sim, sim, podemos, entendi, obrigado mestre, muito interessante, o efeito das exportações, no câmbio, é isso aí, que a gente tem que ficar olhando, bom, pessoal, então, é isso aí, vamos agora, para dar, vamos agora, dar uma olhada, no nosso, no nosso tesouro direto, ver como é que ele se comportou, tá, vamos dar uma olhada aqui, como é que ele se comportou, planilha, tesouro direto, bom, tesouro direto, aqui, a gente tem aqui, o seguinte, Matheus, professor, quais seriam as possíveis, consequências, de um furo no teto de gasto, a médio e longo prazo, a economia do país, poderia entrar em forte exceção, por isso, não, não necessariamente, Matheus, não, viu, Matheus, não necessariamente, por quê? Porque o teto de gastos, ele, o que a gente, o que pode acontecer, se você fura o teto de gastos, é uma, uma, uma questão de, de percepção, dos agentes econômicos, com relação ao risco de crédito, então, o que eles podem fazer, é requerer taxas de juros maiores, do Tesouro, isso aí, não necessariamente, implica em recessão, certo? O que pode acontecer, quer dizer, se essa taxa de juros, causar impacto, ela for repassada, nas outras linhas, de crédito, aí sim, mas, a taxa de juros do Tesouro, não necessariamente, causaria impacto nisso, o, o, esse furo no teto, a gente tem que entender, sempre que, o gasto público, ele também gera renda, ele também gera, gera demanda, inclusive, é tanto que, por exemplo, esse, imagine o seguinte, imagine esse auxílio emergencial, o quanto de demanda, ele gerou, porque, foi dinheiro que foi, direto, para a mão, de quem vai, ele não esquenta, na mão das pessoas, ele vai bater na mão, e vai evaporar, o cara vai comprar aquilo ali, é tanto que, por isso que gerou, essa inflação, essa, essa inflação no atacado, as lojas, o arroz, isso lá para cima, porque, você tem uma procura maior, por alimentos, embora tenha te dado, a safra também, mas você teve um espaço, para aumentar preço, você teve espaço, para aumentar preço, então, foi isso basicamente, o que aconteceu, bom pessoal, então, vamos dar uma olhada agora, na, eu não sei nem, se eu vou conseguir fazer, e tudo que eu queria hoje, mas, se não der para fazer, tudo que eu quero hoje, a gente faz amanhã, não tem problema, então, é o seguinte, no meu tempo aqui, vamos lá, eu quero ver se eu termino aqui, às 8h40, no máximo, mas vamos lá, então pessoal, vamos agora dar uma olhada, no Tesouro Direto, como é que o Tesouro Direto, andou hoje, porque isso aqui, é um indicador interessante, para a gente ver, para a gente ver, como é que estão, as taxas de juros, tá, vamos lá, dispõe aí Matheus, estamos aqui, para esse bate-papo, estamos aqui, no nosso bate-papo, pode perguntar, à vontade aí, então lá, Tesouro pré-2023, fechou hoje, em R$ 4,79, ao ano, aqui a gente vai acompanhar, a semana, tá, nós vamos dar uma acompanhada, na semana, ver como é que foi o movimento, e vamos tirar, umas conclusõezinhas aqui, então todo dia, agora na terça, na quarta e na quinta, a gente vai ver, e sexta, a gente vai olhar, na aula de, na live, na aula de domingo, tá, muito bem, então, R$ 4,79, depois você tem, o pré-2026, a R$ 7,22, a Selic, ela deu uma subidinha, com relação à sexta-feira, que na sexta, ela estava 19, 0,19, agora foi para 0,20, quase 0,21, o IPCA, 2,86, e, o Tesouro IPCA, 2,86, desculpa, o 2026, 2,86, né, e aqui a gente enxerga, o que a gente chama, de curva de juros, tá pessoal, curva de juros, ou seja, 2026, é IPCA, mais 2,86, 2035, é um prazo maior, é para ter uma taxa maior, então, você tem, 4,05, e aqui, nós temos, uma, uma, suposta distorção, nas taxas de juros, o que traz, isso aqui, me traz informação, qual é a informação, é que em 2035, você tem uma expectativa de subida, e para 2045, você tem expectativa de manutenção, então, você pode ter, um movimento, de, um movimento, nesses dois, nesses dois vencimentos aqui, certo, e aqui, um movimento de estabilidade, isso é, de redução das taxas de juros, tá, isso aqui, eu só estou mostrando, para a gente ter ideia, certo, de como é o comportamento, com relação ao prazo, porque, certamente, essa taxa aqui, observe que essas taxas, são ao ano, tá, não é de ponta a ponta, não é de hoje, até 2045, é cada ano, você acrescenta o IPCA, e acrescenta 4,05, tá, e, a, a inflação, né, assim, e aqui, é o seguinte, isso aqui, seria uma inflação, é, vou dar, vou explicar o que eu quero dizer agora, veja bem, nessa taxa, 2026, tem que existir, uma expectativa de inflação, aqui dentro, certo, como nós temos, esses dois papéis, que estão no mesmo vértice, tá, no mesmo período, vamos dizer assim, tem uma diferença aqui, de meses, de um para o outro aqui, mas a gente vai, vai, vou simplificar aqui, bastante, tá, é, o que eu poderia dizer, é o seguinte, olha, o tesouro IPCA, ele tem, inflação, mas uma parte pré, a parte pré é essa, se eu supuser, que esse daqui, tem a inflação dentro, qual seria, a inflação, que está aqui dentro, a inflação, a suposta inflação, seria de 4,24, tá, como é isso Beto, eu não entendi nada, é o seguinte, se você pegar, se você tiver uma inflação, de 4,24 ao ano, em média, mais, uma taxa de 2,25, 86, até o, até o, até 2026, você chega, em 7,22% ao ano, tá, então, isso aqui é uma conta, bem simplificada, bem simplificada mesmo, e eu tenho que chamar, muita atenção, que eu escrevi aqui, sem prêmio de risco, o que que quer dizer, por que sem prêmio de risco, porque, quando você está na pré, existe sim, um prêmio de risco, e o que que é, o prêmio de risco, é uma grana, que eu cobro a mais, para correr risco, e qual é o risco, que eu tenho na pré, que eu não tenho no IPCA, é o risco, da inflação, certo, então, o risco da inflação, eu não tenho no IPCA, eu só tenho no pré, no pré, eu tenho dois riscos, eu tenho o risco pré, e tenho o risco, inflação, no, no, no IPCA, eu só tenho o risco pré, que é esse 2,86 aqui, ó pessoal, esse 2,86, ele é pré, e ele traz risco, por que, porque se mudar a taxa de juros, você pode perder aqui, tá, então, ele tem esse risco, por isso que ele paga mais, do que a Selic, por isso que ele paga mais, agora, ele paga, supostamente, ele paga menos, do que, o, do que, o, pré-fixado, portanto, essa inflação, que eu coloquei aqui, seria uma, uma inflação média, até 2026, levando em conta, levando em conta, a ausência de prêmio de risco, por que, o prêmio de risco, estaria aqui dentro, dessa taxa, então, aqui nós temos inflação, mais prêmio de risco, tá, bom, é, beleza, tudo tranquilo aí, então, quem ainda não curtiu, dê sua curtida, deixa eu dar uma parada aqui, e eu vou fazer agora, o seguinte, nós vamos falar, falar, de renda passiva, deixa eu tirar aqui, e eu vou falar de renda passiva, vou fazer um, alguns comentários, porque, nessa, nessa discussão, sobre renda passiva, eu pretendo tirar, esse pedacinho aqui, também, fazer um outro vídeo, só com esse, com esse assunto, para colocar, lá no YouTube, tá, aliás, aqui no YouTube, onde a gente está, legal, então, diga lá, Manu, Manu falou, dinheiro na minha mão, não esquenta, evapora, em passe de mágica, é, Manu, vamos ver, você só vai guardar, o, 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 o lobo guará, que vai chegar aí, quando a gente chegar nos, 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 quatro mil, pessoal, lembrando, se você está chegando agora, e ainda não deixou sua curtida, deixe sua curtida, se ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, e, vamos para frente, nas lives, de hoje, até quinta-feira, nós estamos nas lives, dos quatro mil seguidores, então, é a nossa maratona, dos quatro mil, nós estamos em, nós começamos, a apresentação hoje, nós começamos a live, de hoje, com, três mil, setecentos e vinte e cinco, e nós vamos fazer lives, de segunda, a quinta-feira, fora a live, do domingo, que ela é, a nossa live tradicional, nós vamos fazer live, de segunda, a quinta-feira, até, chegarmos, aos quatro mil, tá, então, essas, o YouTube, vamos dar uma olhadinha, aqui, nas nossas, nas nossas perguntas, no início do ano, comprei tesouro selic, depois IPCA, ultimamente, pré-fixado, 2026, pois é, Joselita, eu acho, que, tem que tomar cuidado, porque, as taxas, estão muito altas, tá, aliás, tá, tá, muito volátil, né, tá, professor, recentemente, o Guedes, comentou, sobre a, taxação, de dividendos, o que acha disso? Seria benéfico, para o país? Olha, Matheus, eu não vou entrar muito, na discussão, dessa taxação, de dividendos, porque, pode ser, pode ser, existe, tem muita, existe muita discussão, tá, acho que a grande questão, não está na taxação, de dividendos, mas está em outras, em outras isenções, que elas, elas, meio que demandam, a taxação, de dividendos, para elas serem extintas, certo, então tem, por exemplo, a pejotização mesmo, é um fator, assim, ele atrai as pessoas, para serem pessoas jurídicas, porque elas vão pagar menos imposto, então, por que que elas deixariam, de ser pessoas jurídicas, nesse caso? Se você começa, a tributar, esse tipo de, para você tributar, isso aí, você teria que, você teria que, tributar os dividendos, certo, então, a forma que, que se encontraria, seria isso, agora, grande parte dos dividendos, também já é paga, não é dos dividendos, mas dos proventos, que vem do lucro, ela é paga, na forma de, juros sobre capital próprio, que são tributados, já em 15%, certo, então, enfim, talvez o efeito, não seja tão grande, é um efeito, o efeito será grande, com relação, a PJização, aí sim, vai ser um efeito grande, porque, o, a pessoa que é PJ, se ela começa a ter a tributação, né, desses dividendos, que ela recebe da PJ, porque hoje ela é PJ, a empresa ganha, paga os tributos lá, e aí passa, para, para o, para, para aquela pessoa que está trabalhando, né, que bota PJ só para receber, então, nesse momento, você tem, essa, essa grana que sai da empresa, sai da PJ, e vai para a pessoa física, para a PF, essa grana é livre, tá, então, se eu tributo isso daí, aí sim, você vai ver a cheadeira acontecer, né, então, talvez seja até por isso, que não esteja acontecendo, porque, muita gente recebe, por exemplo, se você pegar, grandes empresas, aí de, por exemplo, todo tipo de, de, de empresa, clínicas, escritório de advocacia, é, empresa de engenharia, tudo isso, o lucro gera aqui, paga os tributos ali, e transfere, quando você começar, a tributar essa parte aqui, que hoje vai, vai de graça, né, de graça em termos, mas enfim, isso aí realmente, vai, vai ser um troço, que vai pegar, né, pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui, ah, tá legal, quem ainda não curtiu, por favor, se puder deixar a sua curtida, deixa eu só dar uma olhada na hora, eita, passamos da hora, então, pessoal, convido vocês, passamos da hora, convido vocês, para amanhã, estarem aqui, às 19h40, nossa meta, 4 mil seguidores aqui no YouTube, a nossa meta é bem maior, mas eu digo assim, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, mas enfim, nós, nós vamos fazer lives, de segunda a quinta, até chegarmos aos 4 mil, então pessoal, eu queria agradecer demais, aqui a presença de vocês, lembra agora, daquele senador, que aplicou 20 mil nos fundos, esta aplicação, certamente, o senhor, não recomenda, não, até por questões de higiene, pessoal, é, então, vamos lá, eu agradeço, a presença de vocês, e amanhã, estamos aí de volta, com mais assuntos, se quiser deixar, assuntos, manda no, eu vou mandar, uma perguntinha no Instagram, quem ainda não segue no Instagram, pode seguir, e, eu encontro vocês, amanhã, na próxima live, até lá, boa noite, muito obrigado a vocês, um beijo, e um abraço para todos. e um abraço para todos.